Se tem uma coisa que precisa ser monitorada, gente, de perto, são os números da violência. E na próxima reportagem, você vai ver que alguns crimes diminuíram, como furtos e roubos, por exemplo. Por outro lado, né, os assassinatos ligam um sinal de alerta e aumentado. Os dados que serão divulgados na reportagem da Priscila Mendes e do Felipe Valverde são da região centro-oeste e você acompanha agora. Vai! Este homem que caminha pela rua está prestes a invadir um salão de beleza no centro de Divinópolis. Ele entra pelo telhado do imóvel que dá acesso aos fundos do estabelecimento. Dentro do salão, ele anda de um lado para o outro e pega alguns produtos. Depois, joga na rua uma sacola com os objetos roubados e foge. A invasão foi por volta de quatro horas, ele ficou aqui em torno de 50 minutos, né, e ele pegou vários itens de valor. Pegou câmera, pegou semijóia, pegou produto importado que a gente vendia e mesmo com câmera, com alarme, ele não ficou com medo de entrar no local. Depois do furto, Tatiana está com medo de trabalhar. A gente ficou com medo durante o trabalho e também na hora de ir embora, né, então assim, a todo momento a gente vive com essa sensação, né, de que a qualquer momento você pode ser assaltada, você pode ser roubada, né, que eles podem colocar uma arma na sua cabeça, então infelizmente a gente fica à mercê dos bandidos, né. Tatiana foi uma das mais de 1.500 vítimas de furtos em Divinópolis somente neste ano, mas apesar dos altos índices, os números de furtos e roubos caíram nas 50 cidades que pertencem ao sétimo departamento de polícia civil. Até abril de 2017, foram 6.783 furtos na região. No mesmo período desse ano, são 6.095. O número de roubos também diminuiu. Nos quatro primeiros meses do ano passado, foram 2.696 casos. E neste ano, 1.675. Para o comandante da sétima região da Polícia Militar, as constantes operações têm impacto no saldo positivo. Blitz, né, batidas, um policiamento mais focado nas questões, nas dificuldades que a gente está tendo, nos pontos que a gente identifica como os pontos quentes. Outro tipo de crime que traz insegurança para a população é o homicídio. Dados da Polícia Civil apontam que houve queda nos registros de forma geral na região centro-oeste. Nos quatro primeiros meses do ano passado, foram 107 assassinatos. Este ano, 67. Mas em Divinópolis, o número aumentou. Destaque nas quatro principais cidades que nós temos aqui, Divinópolis, Itaúna, Parade Minas e Nova Serrana. Essas cidades, elas realmente representam, elas têm um peso maior nas nossas estatísticas, porque representam em torno de 71% de todos os crimes registrados na nossa região. De janeiro a abril do ano passado, foram registrados 18 homicídios na cidade. Neste ano, até hoje, já foram 25. Não é ainda um número superior ao total do ano passado. Mas sim, Divinópolis apresenta um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2017. Outra cidade que chama a atenção das autoridades com relação ao número de assassinatos é Papagaios. Por causa do número, em relação ao número de habitantes. Já são seis casos em 2018 para uma população de pouco mais de 15 mil habitantes. Para a redução de alguns crimes, a apreensão de armas de fogo é muito importante. Somente neste ano foram 426 armas tiradas de circulação nas cidades da região. Grande parte dessas armas são armas de porte, pistolas e revólveres que em via de reação são utilizadas nos crimes violentos. Então, tirando de circulação o número maior de armas, logicamente a gente vai tornar o crime menos violento. Que é o nosso objetivo. É, fato é que o tráfico de drogas, em boa parte dos casos, está relacionado aos homicídios. E a gente sempre mostra que, aliás, os últimos homicídios que aconteceram aqui em Divinópolis, por exemplo, as vítimas haviam acabado de deixar o presídio. E, claro, o furto e o roubo também estão ligados ao tráfico de drogas. Até porque, normalmente, é cometido pelo usuário, que para poder manter o vício, vai roubar, vai furtar. É a polícia na rua, que a gente sempre tem mostrado aqui, operações, a polícia militar no efetivo, a polícia civil mesmo, com o número reduzido de delegados para a região, na tentativa de finalizar os inquéritos, de descobrir os suspeitos do homicídio, os suspeitos do furto, do roubo, enfim. É esse trabalho cotidiano e, claro, com a ajuda da população. Mais uma vez, a gente responde aqui, faz esse pedido, esse alerta para a população para ajudar a polícia também a desvender os casos, principalmente de homicídios. Porque, muitas das vezes, não tem muitos detalhes do que aconteceu na cena do crime. Então, a população pode ajudar. Então, vamos lá.